A CIDADE NO BRASIL Música 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 Ora cá estamos nós para a visita guiada das grutas Não há confusão de grutas, está bem? E porquê? Porque não pode haver confusão Ora temos um intruso, um intruso, um carro? Muito bem, são eles, os senhores Léon, que vêm a visitar as grutas As grutas, ponto de referência internacional Eu diria mesmo mais que internacional Muito bem, vamos então ver um bocadinho As grutas Como podem ver a entrada Bem-vindos 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri